Eu não estou bem! Cara, eu mentiria se eu falasse que eu me sentia incomodado por se tratar de um completo desconhecido. Mas não, foi justamente daí que eu tirei o ânimo para sustentar o encontro. Eu poderia, tranquilo, escolher entre sim ou não, se eu virasse a cara e apressasse o passo, eu não me sentia desconforto por fugir do inoportuno, cara. Desamparo, meu. Então eu fiquei. É sério mesmo, eu fiquei mesmo. Fiquei e perguntei. Cara, não é por nada não, mas qual é a razão dessa cor esverdeada? Parece um alface, meu. Pensa! Não permitindo que nenhuma ideia perdurasse por mais de alguns segundos. Você sabe! Ele repetiu e ficavam nesse tom, noite adentro, meio alheios aos bocejos dos garçons. Já tentavam achar uma frase que tive a alcançar. Você sabe! O outro devolveu e o riso, então, rolou. Rolou como se do alto de um desfiladeiro, bem assim, ó. Gemidos e bucinas e blasfêmias, sentindo-nos em chamas. Triunfante, nós, gridamos. Soooom, o fim... Amém.